Música Sabe aquele lugar gostoso onde você escuta o barulho dos passos e o balançar das árvores? Arejado, com pouco movimento e que transpira tranquilidade? É isso que você encontra nessa charmosa casa, que está a apenas 340 metros da praia. Música Olá, meu nome é Tawani Zanete, corretora de imóveis em Itapuá, Santa Catarina, na imobiliária Juliana Oliva. E eu vou apresentar para vocês esse lindo imóvel. São 135 metros quadrados de puro charme. Na cozinha, há armários planejados no melhor estilo americano. Música Possui uma sala ampla para poder receber à vontade amigos e familiares. O que eu mais gostei nesse imóvel é a distribuição dos cômodos. Nós temos cozinha, copa, sala, lavanderia fechada, uma dispensa e nesse corredor aqui nós vamos ter acesso aos 3 quartos, sendo uma suíte. Agora eu quero apresentar para vocês os dormitórios e o banheiro social. Música Olha só essa suíte. Ela fica no final do corredor e com essa vista maravilhosa para a piscina. Todos os cômodos possuem ar-condicionado. Realmente, esse imóvel é um encanto. Música E como não poderia faltar numa área externa, Nós temos um lavabo para suprir a piscina e uma dispensa para guardar utensílios. Música Gosta de jardim? Você encontrará um pátio externo para poder embelezar ainda mais esse lugar. Todo gramado. A área externa é rica em detalhes em alvenaria. A casa também conta com 3 vagas de garagem, sendo uma coberta. Então, agende uma visita e conheça tudo que esse imóvel pode te proporcionar. Música 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 Música